Gralha Azul é nossa! A sede do Instituto de Criminalística da capital paranaense, Curitiba, foi tomada por jornalistas na manhã desta quinta-feira, dia 20. A expectativa era a chegada do ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, para fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, o IML. Eduardo Cunha, em suas aparições, sempre com semblante tranquilo. Hoje, ao chegar ao IML, apresentava-se preocupado com a atual situação. Cercado por agente federal e sem algemas, disse bom dia para os jornalistas. A permanência dele na sala do médico durou menos de 10 minutos. Na saída, já um pouco estressado, foi criticado por algumas pessoas que estavam por ali. Ele disse uma frase, mas não ficou clara. Eduardo Cunha voltou para a sede da Polícia Federal, onde permanece preso. Valeu, Boutinho! É nóis! Obrigada, pessoal! At the end